Boas pessoal, daqui o Falafumanas e sejam bem-vindos à nova atualização de Minecraft. Esta é mais uma atualização não oficial, vai ter agora novos minérios de ferro e de cobre e de ouro. Todos eles, para não encher o inventário, tanto os de abissite, tanto os minérios normais, vão virar apenas um. E vocês vão ver muitas mais coisas interessantes, achei que eu gostei para apoiar pessoal, let's go! Obrigado pelo vosso apoio pessoal, estamos aqui na nova versão 1.17 de Minecraft, na realidade, na nova snapshot. E temos aqui 3 dos novos minérios, temos o minério de ouro, de ferro e de cobre, mas com as versões de abissite. São as novas versões basicamente do jogo que são encontradas quando descemos no jogo, quando descemos para as coordenadas de 0 até menos 64. Já que agora conseguimos ir até mais fundo, também conseguimos encontrar estes 3 minérios de Ardósia Sombria. Mas estes minérios mudaram no sentido em que, dependendo da altura em que nós estamos, tanto podemos encontrar a versão normal deles, como podemos encontrar esta versão de Ardósia, ou com Grimstone, como quiserem chamar. No entanto pessoal, e para não encher demasiado o inventário, a Mojang decidiu implementar uma coisa interessante. Já que temos duas versões diferentes de ouro, e que ia estar a encher de minério, tanto com este material, nós agora a minerar o ouro, tanto o normal, tanto o Ardósia, vamos conseguir ganhar este novo minério, que ao ser colocado numa fornalha ou numa blast furnace, mas nas altos fornos, conseguem ser derretidos em barras de ouro. É uma das formas de não encher o inventário de vários tipos de minérios diferentes, que já existem e que poderão existir no futuro. Já que agora podemos não só ganhar o de ouro, como ganhar o de ferro, como ganhar também o de cobre. Já ouvi dizer pessoal que na realidade parece um bife, um delicioso bife. Portanto, se vocês colocarem este delicioso bife, provavelmente na fornalha, provavelmente vai-vos dar um delicioso cobre. Provavelmente eu não tentaria comer isto, provavelmente é possível, eu tentaria não comer esta barra, mas lá está. É um dos novos minérios, temos vários minérios diferentes, todos eles com propriedades diferentes, e iria encher demasiado rápido o inventário, e é por isso que foram implementadas estas novas coisas interessantes. Só para vocês terem uma ideia, no entanto, se vocês tiverem uma picareta de fortuna, e tentarem partir, ou silk touch, quer dizer, toque suave, vocês ainda conseguem, no entanto, partir todos estes minérios e da mesma forma como antigamente, se vocês tiverem um mapa antigo, por exemplo, e carregarem na nova 1.17, vocês ainda vão conseguir, no entanto, colocar isso na vossa fornalha e derretê-los. Portanto, não é preciso ter qualquer preocupação com isso, caso vocês queiram utilizar toque suave para construir uma casa de minérios de ferro, imaginando-se, dá para fazer exatamente isso? Ou então, se vocês tiverem uma picareta com a fortuna, ao partir este bloco, em vez de ganhar apenas 1, ganham 2 ou 3 raw iron. Portanto, é uma das formas de utilizar a fortuna para aumentar a vossa stack de minérios, basicamente. Tão funciona com ferro como funciona, obviamente, com cobre e diamante. Vocês sabem, mas para ganhar estes novos minérios que são facilmente derretíveis, tanto aqui como aqui, por exemplo. Portanto, temos agora aqui já 5 ouros e 11 coppers que podem ser colocados e derretidos na vossa fornalha. É uma das formas mais interessantes, lá está, de não estar a descer o vosso inventário e de poder explorar facilmente, já que agora temos cavernas enormes e de não confundir as pessoas, já que faz sentido. Quando nós partimos, por exemplo, diamante, nós conseguimos ganhar imediatamente o minério e não simplesmente uma versão derretível dele. Outra coisa importante, pessoal, e como podem ver aqui, muitos destes cobre está, na realidade, com o tempo e com a exposição ao oxigênio, está a oxidar, na realidade. Está a oxigenar, eu não sei o que é que ia falar. Mas está a virar esta versão um pouco diferente. Que ao apanhar vocês conseguem ver que é um cobre exposto. E esta versão é um cobre já oxidado. Muitos não sabem, mas foi implementado há umas semanas atrás, através de uma chat, que podem tirar esse cobre, obviamente, à machadada. Podem, literalmente, clicar com o botão direito e, dessa forma, conseguem tirar a oxidação do cobre. A grande diferença é que agora conseguem utilizar o favo de mel também para limpar e para, basicamente, fazer com que o cobre nunca oxide. Isso já é assim, na realidade, mas o que coincidir é que, por exemplo, nesta versão, vocês podem agora oxidá-la, ou podem usar o favo de mel, inserar, basicamente, já que isto é um género de cera, suponho eu, a Mojang está a pensar coisas dessas. Vai ficar para sempre nesta versão, ou seja, já tendo oxidado parcialmente, ele já não vai oxidar mais, nem desoxidar, por assim dizer. Se eu agora clicar com o botão direito, ele vai tirar a oxidação, ou vai tirar a inseração, e agora vai tirar a oxidação. É um bocado estranho, mas, basicamente, o cobre agora, tal como a estátua da liberdade lá na América, que está agora completamente verde por causa da oxidação, podem limpá-la utilizando o vosso machado e, desta forma, limpar completamente a oxidação do vosso cobre. Portanto, é uma coisa um bocado fofa, I guess. Voltando um pouco aos minérios, pessoal, só para terem uma ideia daquilo que eu estava a falar, temos aqui os dois minérios de cobre, o de ardósia e tudo mais. Imaginem que vocês tinham 10 mil sotaques de ardósia e deste cobre, que vocês queriam esquentar, como é que é? Aquecer, rebentar, meltar, eu não faço ideia. Esta toda a quantidade dos sotaques de cobre podiam ser, lá está, agrupadas desta forma. Mas, imaginando que vocês tinham 3 sotaques, ou o que fosse, de cobres diferentes, é mais fácil desta forma ter apenas um, digamos, um grupo único para organizar todo o vosso inventário. E isso funciona da mesma forma para ferro, existe também da mesma forma para diamante, como vocês já sabem, já que se vocês estiverem rapidamente aqui mostrando, pessoal, se vocês estiverem... Ah! Oh God! Se estiverem aqui diamante, também temos a ardósia de diamante. Diamante de ardósia, quer dizer, diamante normal. Ao colocar no chão e ao ser quebrado, ele vai dar imediatamente o minério. Portanto, é basicamente o propósito do jogo é unificar os diamantes, ou unificar os minérios, tanto de diamante como de ouro, cobre e o que for, e de cobre e ferro, para dessa forma tornar coisas mais fáceis. Vão, certamente, melhorar muitas mais coisas nas próximas atualizações. Esta foi uma daquelas para melhorar a confusão, que é o inventário da 1.17, já que existem minérios para tudo e mais alguma coisa. Existem 10 milhões de blocos novos e cavernas com coisas estranhas, e isto faz com que o Minecraft fique mais limpo, suponho meu. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esta foi a 1.17 de Minecraft. Se quiserem ver mais, eu super gostei, pessoal, para apoiar. Eu conto-se com o vosso apoio. Obrigado pela vossa companhia, pessoal. Um abraço e até à próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.